Mas tu também traíste e não resolveste nada Ou se me perguntas como é que eu me sinto Ah, eu vou-te responder Eu não me sinto, não, 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 não Nada bem, baby Outro homem não tocou e não tem como não me sentir bem Mas se não achas que assim vai bem Mas se achas que assim vai bem Então, fica com esse alguém Eu sei que o nosso caso não durou O nosso império desmoronou Culpa minha ou culpa tua Não me interessa mais Eu te traí muito e sem um fato Eu sei que não foi do teu agrado Eu errava cegamente e tu me davas sinais Hoje te entregas a outro e me das o troco Achando que é a solução na nossa relação E eu bebi o meu veneno Com esse truque baixo e pequeno Tu chegaste ao extremo Eu não me sinto, não, 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 não Eu não me sinto nada bem Tu não citaste o nome, eu também me entregava Em que é que tu pensaste quando te entregaste? Eu te traí e tu traíste, mas o que é que resolveste? Hoje te entregas a outro e me das o troco Achando que é a solução na nossa relação E eu bebi o meu veneno, com esse truque abaixo e pequeno Tu chegaste ao extremo, e eu não me sinto nada bem Hoje tu cada um do outro, achaste que me traindo Resolverias a situação, mas se pensas que assim está bem Então fica com esse alguém, se sente a felicidade Hoje te entregas a outro Eu bebi o meu veneno Eu não me sinto nada bem, hoje tu cada um do outro Não me sinto nada bem, não me sinto nada bem Mas se pensas que assim está bem Então fica com esse alguém, se sente a felicidade Eu não me sinto nada bem, hoje tu cada um do outro Achaste que me traindo, resolverias a situação Eu não me sinto nada bem, hoje tu cada um do outro Então fica com esse alguém, se sente a felicidade Se sente a felicidade Eu não me sinto nada bem, hoje tu cada um do outro Eu não me sinto nada bem, hoje tu cada um do outro O que é o que é o que é?